A aprovação pelo Congresso Nacional na semana passada da lei que trata da aplicação do dinheiro dos royalties do petróleo foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. São recursos que no futuro vão permitir que os nossos netos, os nossos bisnetos e os filhos dos nossos bisnetos vivam num país mais justo e de mais oportunidades. Apenas a parte dos royalties do petróleo significam R$ 112 bilhões a mais para financiar a educação e a saúde nos próximos 10 anos. Estes R$ 112 bilhões são apenas os recursos decorrentes do petróleo que já foi descoberto ou que já está sendo extraído. Como nós vamos continuar a descobrir e a explorar cada vez mais, este valor pode subir. Agora, em outubro, nós vamos licitar um grande campo de petróleo. É o campo de Libra, que fica no fundo do mar, a 160 quilômetros do litoral em frente ao Rio de Janeiro.